Chamando todas as manas, isso não é um teste. Pintosas, desconstruídas, caminhoneiras, empubadas, até mesmo os héteros do futuro. Todas as cores, todas as siglas, vamos enviar os nossos highlights para quem luta por nós. Vamos fazer uma fabulosa cake dama! Todo mundo junto, comigo! Hoje é o meu dia, não é o fim. Essa magia diz pra mim, só vai desistir jamais. Hoje, sigo sem nem olhar pra trás. Juntas podemos muito mais, só vai mostre o seu highlight. Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia. Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia. Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia. E essa coisa me é desocida Cheguei e vou brilhar Ninguém vai me parar Pois eu não vou deitar Minhas meninas, vocês se sacrificaram pelas gays Isso prova que vocês cresceram E já podem assumir o poder máximo Calma, Dildo, segura essa emoção Isso significa que vocês agora...